Olha lá a brincadeira, bola com o Zé Roberto, tá voltando pra Edson na área, ajeitou pra Toninho, pode marcar, atenção. Futebol é cultura, minha gente, eu cantei a brincadeira, meu caro Jairo Biratã. Ô Bezerra, o interessante é que os últimos gols que o Santa Cruz tem levado, é justamente acidentais. E aí, lançou o Gilberto, deu cruzado, olha Edson, pintou, ajeitou, atenção, pode marcar, Zé Roberto. Futebol é cultura, minha gente, tira. E é que saiu o gol, no primeiro lance, o Edson fez o que quis ali com a defensiva de Santa Cruz. Ficou com um gol à sua mercê, atirou a bola, bateu em Valdo, voltou para o Zé Roberto e a conclusão é isso. Segundo gol de São Paulo, merecidamente, 2 a 0. São Paulo 2, Santa Cruz.